Olha, o que vocês estão assistindo é um vídeo da Venezuela, uma invasão que se tornou cotidiano lá, de adolescentes ou quem tem a força física maior, que invadem os condomínios, batem nos velhos, desrespeitam a polícia e em busca de comida, tá? Vocês estão vendo isso? Em busca de comida. Portanto, as eleições estão aí, fiquem atentos àqueles eleitores do Lula, àqueles que são indecisos e pensam que Lula, com esse lulismo dele, esse bolivarianismo, esse comunismo de quinta categoria, olha, Venezuela, era o país mais rico da América Central e América do Sul, de tanto petróleo que jorrava e jorra lá. Olha a situação que está esse país. Então vocês pensam muito bem antes de votar, viu? Porque talvez seja o futuro do Brasil. Talvez seja o futuro do nosso país. Prestem bem atenção nesse vídeo. Prestem bem atenção no que vocês farão nas eleições deste ano. Um abraço a vocês. Um abraço a vocês. Um abraço a vocês. Um abraço a vocês.